Olá, meu nome é Elisabeth Mikyushino, eu sou estudante de Serviço Social da Unicesumar. Minhas orientadoras mestres são a Letícia Bento e a professora Suzy Silva. Então vamos aos slides. O tema do meu trabalho é intersetorialidade no atendimento à população em situação de rua. As políticas públicas no Brasil não estão conseguindo atender de forma adequada as demandas de pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente a população em situação de rua. O objetivo geral desta pesquisa é discutir as articulações das políticas públicas para a população em situação de rua. Objetivos específicos são conhecer o público-alvo e sua problemática, conhecer as políticas públicas desenvolvidas no Brasil que atendem a este público direta e indiretamente, visualizar possíveis integrações entre atores para a efetiva intersetorialidade. A pesquisa é qualitativa bibliográfica de artigos científicos das principais leis, diretrizes e políticas vinculadas ao tema. A desigualdade social é incompatível com o sistema que se denomina democracia pública. Os principais grupos de pessoas em situação de rua são mendigos, moradores de rua ou população de rua, albergados, catadores de materiais recicláveis, trecheiros e andarilhos. Sobre as políticas públicas, começamos com a Constituição Federal de 1988, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Na Lei nº 8.742, o presidente sancionou a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Em seu teor, consta que o incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentará em mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil. A Política Nacional de Assistência Social, PNAS, apresenta as diretrizes para a efetivação da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado. O Decreto nº 7.053 institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, PNPR, e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. A Lei nº 13.714 fala da atenção integral à saúde de pessoas em situações de vulnerabilidade. O Decreto nº 9.894 dispõe sobre o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. A Intersetorialidade traz uma nova forma de planejar, executar e controlar a prestação de serviços para garantir a equidade, necessitando mudar a articulação dos diversos segmentos governamentais e de seus interesses. Considerações finais. Cabe ao Estado atuar na elaboração de políticas públicas com intersetorialidade e à sociedade, de modo geral, pensar em novas possibilidades para este cenário da atualidade e para as futuras gerações. As políticas públicas existentes são insuficientes para atender a demanda da população em situação de rua. torna-se importante e de grande importância a participação do profissional de serviço social na equipe multiprofissional, atuando na elaboração de estratégias voltadas à população de rua. E essas são as referências. E eu gostaria de fazer os agradecimentos à minha professora Suzy Silva, à minha professora Letícia Bento e principalmente a Deus. Muito obrigada.